É isso aí pessoal, agora sim vamos entrar ali para a roça do seu Alcides, do meu sogro O cunhadão já está ali se preparando para jogar um foguetão dos bruto Sai fora, olha o cachorro, olha o cachorro que está aqui Vai correr de medo O cachorro deu a carreira, será que seu pai está aqui perto? Olha o cachorro que o cachorro deu lá na frente pessoal, acho que nem deu para ver Quem dali vai correr que nem bala de fuzil pega ele O cachorro Luiz chegou, esses foguetes é Luiz E lá vai mais foguete, sai da frente Isso aí Zé, troca de vaga aí, que agora é minha vez Deixa eu abrir aqui a cancerinha pessoal E roda, vai cair em cima de mim É o último foguete O foguete agora é só na virada do ano Zé, você se esconde aí hein Zé Quando vai ver o maleiro de teto ele já vai conhecer, mas o carro é outro né Dá para ir passando disfarçado aí Aí sensação boa, cortaram o pé de coco aqui né Pé de coqueiro Pé de coqueiro Cuidado que o cara chega aí, oxe o carro está, parece que ele tinha morrido Não morreu não A estradinha aqui é ruim É, as bananeiras estão bonitas Olha pessoal, tirei o microfone que eu estou sem camisa Eu gravei uns vídeos aí, mas estava sem a camisa Eu estava prendendo Ixi, olha o carro já está atolado aqui Está pesado o carro É de marquinhos Por causa de marquinhos ali do lado Tomara que os velhos estejam aí né Acho difícil, essa hora é meio dia Que hora é só? Tá, meio dia não Tá? Ixi, o carro está rodando aqui pessoal Acho que eles aqui não estão passando de carro aqui não hein Então meio dia e 19 hein Será que está aí todo mundo? Botaram um pau aqui Vê se chegou, não tem ninguém Irru, chega Não tem ninguém Olha o véu, a cara do véu vindo ali Vou tirar a câmera ali Para mostrar o véu Eita Quem será esses comungados Eles devem conhecer a casa do maleiro Perguntei se tem umas vacas para vender aí Esconde, esconde Chegou! Oi, Alcides Tem vaca aí para vender, Alcides Deus abençoe, tá bom? Olha quem está aqui, olha a surpresa aí atrás Imagina Pera, pera, pera Cadê dona Bahia? Está em Nova Souris Está em Nova Souris ainda? Não viu, mas está lá E é isso, está vendo? Mas tudo bom em São Luís Vou lá no banheiro Trouxe uma comida de vaca boa ali que eu achei Pega ali para mim O que menina? Uma cevada boa Que eu vi lá em Nova Souris Está ali dentro Pega aí papai que eu vou no banheiro Aqui no banco de carro Abra a porta e puxa aí Ali ó Isso aí nessa porta Isso abrir aí Aqui né? Essa daí Isso daí tem a cevada boa Ai, ai Rapaz Meu Deus abençoe, rapaz Vocês querem o que, homem? É uma cevada para vaca Nem sei o que é Rapaz Ai, ai Olha o cunhadão chegando Nós amarrou Eu amarrei pelo pé, neném pela mão E Sofia tampou a boca dele E aí cunhadão? Beleza? Olha Parece demais, pô É, os dois caçulas, né? É o mais novo e o mais velho Que o mais velho parece que é mais novo Tudo bom, né? Graças a Deus Ai, pessoal, bom demais, hein? Negócio é top aqui, hein? Ontem ligou Meu pai, eu quero começar com o senhor domingo Olha Puxa a manhã, ele é com o resto comigo, ó Nossa, tá verdinho esse ano, hein? Aí ele dizia Abra aqui pra pegar aqui Nossa, eu vou pra caralho, quer É, o balminho é cheio de gracinha É isso aí, pessoal Graças a Deus deu tudo certo, né? Chegamos em paz aí Fica nos vídeos Que depois eu volto, hein? Tem mais vídeos aí pela frente, aí, beleza? Então fui que fui E aí, dona Bahia Trouxe dinheiro lá da feira pra mim? Fiquei com o seu gravamento Que tá no mundo todinho Tá no mundo todo, é? Tá no mundo todo Todo mundo sabe É, eu dizia, olha Já falaram pra senhora, já? Já Falaram o quê? Que você tava chegando Ia soltar foguete e ia Mas quem falou isso? Que eu já vou mandar cortar a língua Ai, dona Bahia Mais um aninho nós por aqui, hein? Fina que Daniel e Flozinha não vêm esse ano, hein? Deu ruim pra Daniel Mentira danada, hein, pessoal? Se ele souber Vamos lá que agora vai descobrir Que o Zé Taís é o irmão mais velho O que veio comigo, né? Nós chegamos agora há pouco, dona Bahia Nós chegamos agora há pouco Fecha o portão, pai Cachorro não entra Não, ó Não, não fecha Não, não fecha Não, não fecha já Uhum Gilda vai vir mesmo? Pai, pai, ligaram Pai, pai, já Demorou, né? Quem foi? Ganhou muito dinheiro lá pra mim, dona Bahia? A Sori ganhou muito dinheiro lá na feira? Porque eu cheguei duro, hein? Nenê e Sofia vêm comendo Oi, eu tô na filha da sua Mas, menina, eu não sei como é que é Aí, a Ana, tudo bem Vai lá pegar o presente com a vovó? Vai virar um presentinho Acho que não vai caber na cabeça dela, não Achei muito grande, viu? Não, você tá brincando Uma coisa que já é minha, você já trouxe Ele é meu Ai, olha, pessoal Olha, de gente que não cabia na cabeça Até o que o Soriça fica emocionado, pessoal Que é bom demais, hein, velho Nossa, sem comentário Olha, você tá brava É, é o filho mais velho É, eu pensei que não vi o meu vídeo ontem e nem falou nada Ah, ele vai falar pra não escortar a língua dele quando ele chegar Depois não falou nada Eu disse Nenê tá chegando, mas Luiz e Ana Ele disse que vai vir Eu acho que ele vai vir em fevereiro, né? Eu desconfiei, porque ele conversava muito E ontem só conversou um pouquinho Ou a conversa eu perguntava alguma coisa E quando ele não falou nada, nem Dedé, nem Vanguinho Quem? Vanguinho viu nós, Dedé Não, só Vanguinho Falei, não pode não, que é sorpresa Cansado, né? Agora é hora do almoço, hein? Primeiro dia é nosso Foi? O que tem de gostoso aí hoje, né? Nesse primeiro dia nosso aqui Feijão Galinha Cadê as galinhas? Diz que a galinha tá no culeiro, hein? Eita, olha Eita, olha Eita, olha Eita, olha Eita, olha Pela que vocês não gostam de galinha caipira aqui Da roça, olha Eita, essa tá boa ainda da Bahia Você vai comer dois pratão, né? Pra quem não mataram mais dois frangos Mas nós chegou, nós nem sabíamos que nós ia chegar hoje, ô meu Bahia E eu só matei esse frango ontem porque Zequiel disse que eu acho que Que eles não vão passar em Salvador, não É, deu ruim Já eu queria que nós ficassem lá até domingo Aí nós não quis Hum, deixa eu mostrar pra vocês aí Tô tomando um medicamento aqui Que o doutor passou quando eu chego, ó Peraí, deixa eu segurar a porta da geladeira aqui, ó Medicamento aqui, o calor, né? Senão ninguém aguenta aqui, pessoal Aqui é o calor de 500 graus, velho Não dá pra ficar sem tomar uma cloroquina, não Pena que Daniel não vem, né? Pena que Daniel não vai poder vir esse ano, o mestre Cook Ele já tô com saudade dele já Eu pensei que ele vinha Daniel vai, mas trouxe Daniel agora só ano que vem ele disse Já tá botando a comida de salsídez, é? Você tá com gastrite Eu acho que é Eu não posso comer farinha também, porque eu já gastrite Ah, é? É Ana, não vai comer nada mais, Ana? Vamos, Ana Tá tomando o que? Salsíde de sopa, é? Tomando o caldo de feijão Tomando o caldo de feijão Esse aqui tá bom, né? Acho que é aqui, ó Ok Isso Só no caldinho, Salsídez É, tá pouco aí no caldo, né? Oi, oi Tá pouco o caldo ainda? Tá bom, tá bom aí, Antônio Ah, tá se vendo, tá espessa Eu esqueci que é só ter a tela na frente, ó Ah, rapaz Ah, eu tô muito bom O único beijo que tem aqui O único beijo que tem aqui é eu mesmo Ah, eu mesmo Ah, eu mesmo Ah, eu mesmo Depois eu vou mostrar a casa aí pro pessoal que acompanha no YouTube Meu bem, a casa tá top, hein? Fizeram a reforma aí, gastaram o dinheiro, ó Só o teto dela Só o teto dela Ah, Zé ri pra não chorar, hein?